O prancha está quebrado? Não, o prancha está bom, a samba lá. Está quebrado? Está. Está. E os ônibus aqui não podem circular, né? Esse aqui não pode circular, o outro pode, mas está detonado. Então, as caçambas nenhum funcionam, né? Não. Isso aqui, inclusive, foi para o leisão, os altos. A retroleita não funciona e a carregadeira? Tudo está parado porque você repara. Nada funciona aqui, então, né? Nada. Tem que reparar. Então, eu vou entrar. Então, eu vou entrar agora. Não vou entrar. Então, eu vou entrar atrás. Então, eu vou lá. O que é o fim? Você vai entrar no meu deimeiro. Isso, porque eu quero. Agora, eu vou entrar. Eu vou entrar no meu lado. Isso aqui tudo é da fábrica de tubo, não é isso? Aquela lá que é... Isso aqui é a fábrica, aqui lá que não é. E aí, aqui lá, aqui. E aí, aqui. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Na época que estava arrumando a iluminação pública, não pode jogar fora, tem que ser guardado. E até hoje não vieram buscar as roupas da velha.